Sessão de amor Os gritos altos, hoje eu quero ouvir O som dos anjos que se prostram e que clamam de mim A liberdade que hoje eu encontrei Está em meu Jesus, a quem tanto busquei Posso sentir, posso até tocar Tua presença é real e nada vai mudar Oh, 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 hoje eu quero entrar Oh, 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 em Tua presença Oh, 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 quero te encontrar Oh, 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 por ti eu vou Está Jesus, meu rei e meu salvador Jesus, em Tua presença sempre quero estar Jesus, o rei e meu salvador Jesus, em Tua presença sempre quero estar Estação de amor, queremos hoje entrar Lugar onde Tua presença sempre estará Os gritos altos, hoje eu quero ouvir O som dos anjos que se prostram e que clamam de mim A liberdade que hoje eu encontrei Está em meu Jesus, a quem tanto busquei Posso sentir, posso até tocar Tua presença é real e nada vai mudar Oh, 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 hoje eu quero entrar Oh, 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 em Tua presença Oh, oh, ô, oh, oh, quero te encontrar Jesus, meu rei e meu salvador Jesus, em Tua presença sempre quero estar Jesus, meu rei e meu salvador Jesus, em Tua presença sempre quero estar Vamos dizer bem alto que por Ele nós cantamos, vamos lá Por Ti eu canto, por Ti eu danço Em Tua presença eu sei que encontrei o meu lugar Por Ti eu canto, por Ti eu danço Em Tua presença eu sei que encontrei o meu lugar Por Ti eu canto, por Ti eu danço Em Tua presença eu sei que... E um, dois, três, quatro Vamos lá, vamos dançar bem alto, bem forte, vamos lá Jesus, meu rei e meu salvador Jesus, em Tua presença eu sempre quero estar Jesus, meu rei e meu salvador Jesus, em Tua presença eu sempre quero estar Aleluia, você pode aplaudir bem forte Jesus, em Tua presença eu sei que enfim Deus, em Tua presença eu sei que encontrei o meu lugar